E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse USB triple socket que eu comprei no Paraguai em Cianorte, quem é de Cianorte aí é a última lojinha do lado direito, é, moça lá bem atenciosa, bem legal, pena que era o único que ela tinha, que eu gostaria de ter comprado mais, né? Então ele carrega USB, como também tem três entradas aí pra cigarro, então eu achei bem bacana, é 12 volts, então eu vou estar colocando aí perto da geladeira, né? Ali a minha geladeirinha, ela tem as duas entradas, como pra tomada 127, como pra 12 volts, Então eu vou deixar ali próximo, também se chegar alguém queira carregar, né? Tem essas entradas aí, mas eu achei bem bacaninha, pena que ela só tinha uma, né? É, aqui dentro ela vem uma luzinha, que quando você liga, né? Essa luzinha fica acesa, então ela fica consumindo bateria, né? Aí eu vou estar desmontando, já até tirei aqui os parafusos pra não ficar um vídeo tão longo, aí Vou estar desmontando pra poder sacar essa luzinha pra ela não ficar me consumindo Então, quando eu estava olhando, ela ia me consumir aí 2 amperes, né? Então, quanto mais, menos a gente ter aí com coisas pra consumir melhor Bom, pessoal, não sei se essa é a forma certa de tirar, tá? Mas eu tirei porque, assim, é... Agora a gente monta tudo de volta É bem simples, pessoal, não tem segredo Também fica a critério, né? Tem pessoas que gostam de ter a luzinha ali Aí eu tô pensando mais em... Em poupar energia Então, colocado de volta, pessoal Depois eu vou parafusar, né? Então, pessoal É montado aí, né? Você tem que arrumar ali, ó Deixar certinho Depois que você parafusa, ele dá... A pressão, ele fica encaixadinho É... Aí depois eu vou parafusar Pro vídeo aí não ficar tão longo Então, é isso, pessoal Achei bem interessante aí Esse carregador Agora, no começo, ele vai ser bem utilizado, né? Principalmente nessa primeira viagem aí pra Rosana Ele vai ser bem utilizado Você ainda não vai ter as placas Solar Instalado, então O único recurso aí de energia que vamos ter Vai ser a... A bateria do carro E lá no local também Eu acho que tem estrutura com energia Então É isso, pessoal Aqui está, ó Bem bacaninha Então Se alguém se interessar em comprar Lá na lojinha do Paraguai Em Cianorte Na última lojinha Lá do direito Beleza, pessoal? Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, lembrando Se você está curtindo aí O conteúdo do nosso canal Se inscreve nele Deixe o seu gostei Comenta aí Deixa aí nos comentários O que você está achando O que você achou Aí desse carregador Se você compraria ele Ou se você acha aí Que foi um gasto desnecessário O valor dele aí Foi R$25, tá? É... Então Me diz aí se eu Fiz uma boa compra Ou não Até o próximo vídeo, pessoal Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri